Olá, boa noite! Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo que nós chamamos de live. Então, essa live está numa sequência de 30 lives diárias e eu estou trazendo temas que as pessoas estão me perguntando. Então, primeiramente, quando você entrar agora, por gentileza, se identifique, diga de onde você está, de que cidade. E depois, se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer, pode publicar aí ou mandar em direct para mim, para que eu possa estar respondendo para você, ok? Vou ter imenso prazer em receber as suas perguntas, porque o meu interesse é justamente esse, a gente vai falar sobre temas que são do interesse de todos, ok? Muito bem. Nós estamos tendo, nesse momento, um eclipse lunar, que é um eclipse total, chamado Lua Sangrenta, Lua Vermelha. Ele é um eclipse especial, porque ele acontece justamente numa noite de Lua Cheia. E dizem os cientistas que é o eclipse mais importante do século. Então, nós estamos vivendo um momento interessante. O que é o eclipse lunar? O eclipse lunar, justamente, ele é o encerramento de um período e a abertura, o início de um outro período. Então, por isso que eu atrasei a live hoje, porque muitas pessoas estavam olhando e é importante ver mesmo, é importante parar. E antes de eu começar a falar sobre a importância das palavras, eu quero falar para vocês justamente sobre isso, sobre fechar ciclos e iniciar outros ciclos. Importância de fechar ciclos é que nós mudamos de andar, nós mudamos de patamar e isso faz com que nós possamos progredir e deixar para tais, o que não serve mais. Vamos ver quem que nós temos aí. Temos a Carla, Simval, o Cabral, a Amália, olha só, boa noite, a Rose, tem gente, a Caterine de Vitória, a Isabel, tem bastante gente para educar, muita gente. Estamos também transmitindo ao vivo pelo Instagram, uma transmissão dupla. Quem não conseguir assistir aqui no Facebook, pode assistir lá. Marli, Andréia, sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos falando justamente hoje do poder das palavras. E antes de falar do poder das palavras, nós estamos falando do eclipse lunar, que está acontecendo nesse exato momento. Acabei de postar uma foto que eu tirei vindo para cá. E aí é importante nós fecharmos ciclos e abrirmos, começarmos outros ciclos. Então, veja, quando nós fechamos ciclos, nós temos que ter a coragem de deixar para trás o que não serve mais. Isso significa abrir mão daquilo que foi gostoso, daquilo que foi importante, daquilo que foi útil, daquilo que teve significado. Obrigado pelos likes. E se você está gostando também, você pode compartilhar depois na sua página. Vou ficar agradecido, porque mais pessoas vão poder escutar essa mensagem. Tereza de Portugal, que beleza. Lua cheia, vermelha, está linda, está mesmo, né? Que bom, Tereza. Seja bem-vinda. Muito bem. Bem, estamos aqui falando do fechamento de ciclos. E nesse fechamento de ciclos é muito importante a palavra. A palavra, ela tem uma energia quântica. A Bíblia diz que Deus criou o mundo falando. Diz-se, faça-se luz e ouve luz, faça-se o homem e ouve o homem. Então, tudo bem. Você pode não considerar a Bíblia, mas é uma informação. A palavra, ela gera uma informação para o nosso cérebro. E mesmo que você não acredite naquilo que você está falando, tem força. Tanto assim que eu uso as frases nos eventos de constelação, e aliás, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, nós vamos ter um grupo de constelação aqui no meu consultório, a importância da palavra. Então, tem certas frases que eu falo para os clientes repetirem. Também falo para as pessoas falarem aqui na consulta, assim, olha, fala isso, fala com o seu pai. O pai não está aqui presente? Fala isso para você, fala para a sua mãe, fala para o seu filho. Essas frases, elas geram uma mensagem para a sua mente e você começa a pensar e a sentir segundo aquilo que você fala. Uma outra situação que eu uso também, as frases, é nos eventos de treinamento, onde eu faço as declarações. A pessoa repete aquilo e vai levando, vai falando. Os mantras, todo dia. Ontem eu dei um mantra, né? Para uma paciente, sabe qual que é? O mantra é assim, eu em primeiro lugar. Olha, querido, o pessoal aqui do Instagram também assistindo, eu em primeiro lugar. Então, quando você começa a falar isso, você escuta, ela entra e dá uma informação para o seu cérebro, para a sua mente e ela começa a pensar diferente. Porque até aquele momento você sente, perdendo o amor próprio, que você não está em primeiro lugar. Todo mundo está em primeiro lugar, todo mundo tem importância, todo mundo vale alguma coisa, a sua opinião não vale. Você fica com o pior pedaço do bolo, você fica com a pior parte. Falta amor próprio. E aí, quando você fala eu em primeiro lugar, algo acontece lá dentro. Na primeira vez, você acha estranho, porque, na verdade, você não sente aquilo, você pensa. Mas, conforme você fala a segunda vez, eu em primeiro lugar, e vai indo, falando uma, duas, três, cinco, dez, quinze, cinquenta, cem vezes, aquilo começa a fazer sentido. Então, queridos, por exemplo, as pessoas falam assim, eu tenho que arrumar a minha casa. Quando você usa a expressão eu tenho que, você está se obrigando a algo, você está impondo algo para você, está criando um peso para você. Experimenta. Em vez de falar eu tenho que, você fala eu quero. Em vez de eu tenho que arrumar a minha casa, eu quero arrumar a minha casa. Em vez de eu tenho que ir na casa de alguém, eu quero. Em vez de eu tenho que estudar, eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E aí, você vai ver que essa mudança tão simples de palavra, já traz um estado novo para a sua mente. E vai fazer com que você pense e sinta diferente. Existem muitas outras situações, outra, por exemplo, que você deve, muita gente usa, né? Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, eu vou tentar terminar tal coisa, eu vou tentar arrumar a casa, eu vou tentar limpar, eu vou tentar, eu vou tentar em nossa casa, tá? Queridos, não dá para tentar. Ou você vai ou não vai. Quem vai tentar, quem está tentando não conseguiu. Tem gente que fala, ah, estou tentando ficar rico. Quem está tentando ainda não conseguiu. Então, ou você faz, ou eu vou fazer, ou eu não vou fazer. Porque tentar significa que você está mandando uma mensagem para a sua mente, você não vai fazer. Então, importância. Tem uma série de outras situações, palavras que nós usamos, expressões simples. Mas quando nós criamos essas expressões e usamos essas expressões no dia a dia, nós dizemos... Outra expressão, olha o que ele fala assim. Olha, o que você acha de você participar do grupo de constelação amanhã no sábado, lá no consultório da Dayuta? Aí a pessoa fala, sabe o que? Ah, eu vou pensar. Não existe eu vou pensar. Ou você decide na hora, ou você não decide. Ou você vai, ou você não vai. Mas eu vou pensar é uma forma de dizer, olha, eu não quero falar não para você, mas eu vou pensar. Quem vai pensar? Não vai fazer. Você não vai ficar, chegar em casa e ficar assim. O que você está fazendo, Dayuta? Ah, eu estou pensando. Ninguém fica pensando. A decisão é na hora. A decisão, ela tem um componente emocional. A decisão tem um componente racional. E a decisão tem um componente instintivo, intuitivo. Quando nós juntamos essas três partes, mente, coração e visceral, nós tomamos uma decisão. O nosso corpo decide pela gente. Muitas vezes a gente sente a decisão do sim no corpo. Mas nós negamos porque a mente não aceita aquilo. A vozinha interior fala, vai e faz. Vai e compra. E a gente não compra. Tem vezes que a vozinha fala, não compra. E a gente vai lá e compra. Expressões que nós usamos no dia a dia, que vão perdendo a força, tirando a força daquilo que você vai fazer. A pergunta que eu fiz hoje de manhã, quando eu lancei, é como você está escolhendo as palavras que você está fazendo? Como que você escolhe as palavras? Aleatoriamente? Ah, não. Cada palavra tem uma energia. Cada palavra tem uma força. Tem um comando para a sua mente. Por isso que existe hoje em dia a neurociência. Uma ciência que estuda o poder da mente. Existe a programação neurolinguística. Uma ciência que estuda justamente a importância da visualização e a importância da palavra para a mente. Gostou do tema? Quer saber mais? Pergunta para mim. Eu tenho muito mais para falar sobre isso. Falo sobre essas questões nos grupos de constelação. Falo nos meus cursos. E vou ter imenso prazer em aprofundar esse tema com você. Eu estou à sua disposição. Ok? Ficamos por aqui hoje. Curta lá o eclipse lunar. Encerre ciclos. Tome decisões. Fale para você. Escreva essas decisões. Coloque na parede. Vai ficar claro. Você vai ter um propósito, uma meta. E você vai falar isso de um jeito diferente. O meu abraço. E nós nos vemos amanhã, sábado, finalzinho da tarde, começo da noite. Um abraço para você.